Eu preciso que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 1º, no verso 1º, Nós vamos olhar hoje, no exemplo da vida deste homem, que força e coragem, é o que Deus pediu de Josué, Me parece que, força e coragem, é o que a vida pede, de todos nós, em algum momento, em algumas situações, Ela vai exigir de nós, força e coragem, para tomarmos decisões, e eu gosto muito dessa combinação, Porque de que adianta, um corajoso fraco, certo? De que adianta? Porque ela tem coragem, mas não tem força, tem força, mas não tem coragem, e Deus diz, para Josué, Você precisa, para desempenhar sua função, para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries, Que você vai enfrentar, ao longo da sua caminhada, de duas coisas, força e coragem, é isso, Eu não sei para você, mas para mim, a vida pede isso, todos os dias, força e coragem, para prosseguir nessa caminhada, É importante nós olharmos, e antes de lermos o texto, lembrarmos de um menino tirado das águas, Treinado para ser um faraó no Egito, ele então, mata um egípcio, para defender um irmão, E é obrigado a fugir, para o deserto, onde se torna pastor, de ovelhas, e recebe a comissão, de voltar ao Egito, Para, liderar, a saída daquele povo, com certeza, Moisés, é um dos maiores, se não, Não, o maior líder, que a Bíblia nos mostra, como exemplo, Mas pastor, o senhor disse, que vai falar de Josué, e está falando de Moisés, É exatamente isso, eu quero que vocês, entendam, em que ambiente, esse moço foi treinado, Em que ambiente, ele se espelhou, É importante olharmos, e reconhecermos, que no primeiro livro dos reis, no capítulo 2, no verso 2, Davi chama seu filho Salomão, e diz, Salomão, eu vou pelo caminho de todos os homens, Ou vou pelo caminho da vida, o que Davi está dizendo é, eu estou morrendo meu filho, Porque seja o homem bom, seja ele mau, seja ele rico, seja ele pobre, Inevitavelmente, ele terá que ter um encontro, com a morte, Quando nós olharmos para o texto agora, eu queria que você, entendesse, a sua responsabilidade, Por muitas vezes, eu já subi nesse púlpito, para trazer uma mensagem para você, Para apontar, às vezes, e identificar um problema, Mas essa semana, eu estava olhando para isso, E quando nós procuramos um médico, falando dos sintomas, E ele manda, que façamos exames, para identificar, o que estamos enfrentando, Isso é apenas uma parte do processo, A próxima parte, É o que o médico vai me orientar, que eu devo fazer, Para me livrar daquele problema, Hoje, eu quero conversar com vocês, Porque, assim, como, Uma universidade, um colégio, É reconhecido, pelas notas, de seus alunos, Pelo desempenho, e pela performance, Que aqueles alunos, Conseguem desempenhar, Nas provas, Nos concursos públicos, Eu acredito, também, que uma igreja, Pode ser vista, Pelo comportamento, Pela performance, De seus membros, Oferecer, A vocês, A oportunidade, Não apenas, De apontar um problema, De apontar um comportamento, Mas, dar uma direção, Estabelecer, Uma rota, Onde você consiga, Alcançar, Os propósitos, Para vencer, É muito importante, Moisés, Está morto, Assim como, Paulo, Pedro, Ou qualquer outro, Que você admire, Porque o tempo deles, Já passou, O tempo agora, É o nosso, Chegou a nossa vez, De termos, A oportunidade, De vivermos, O incrível, O sensacional, E vamos ver, Como Deus, Vai lidar com Josué, E como Josué, Vai lidar, Com a história, Da sua vida, Dificilmente, Você vai enfrentar, Ou vai olhar, Para um homem, Que enfrentou, Tantas batalhas, Tantas adversidades, O texto diz, Que ao longo, Da caminhada de Josué, Ele venceu, 31 batalhas, Registrada, 31 reis, A vida daquele homem, Foi uma vida de batalha, De luta, Enquanto Moisés, É um negociador, Um estadista, Que entra no ambiente egípcio, Para libertar o povo, Josué, É um general, Um comandante, Um homem de guerra, De batalha, Eu acho que vale muito, A pena, Olharmos o exemplo dele, Porque estamos, Em meio, A essas guerras, Guerras, Diárias, Hoje não tem leão, Hoje não tem urso, Não tem gigantes, Mas nós vemos, Todos os dias, Os problemas, Se levantarem, Contra a nossa casa, Contra a nossa família, Contra a nossa saúde, Contra a nossa fé, O texto diz assim, E sucedeu, Depois da morte de Moisés, Servo do Senhor, Que o Senhor falou a Josué, Filho de Num, Servo de Moisés, Dizendo, Moisés, Meu servo, É morto, Levanta-te, Pois, Agora, E passa a esse Jordão, Tu, E todo este povo, A terra, Que eu dou, Aos filhos, De Israel, Todo lugar, Que pisar a planta, Do vosso pé, Eu não tenho dado, Como eu disse, A Moisés, Desde o deserto, E deste Líbano, Até o rio, Ou o grande rio, O rio Eufrades, Toda a terra, Dos Eteus, Até o grande mar, Para o poente do sol, Será o vosso termo, Feche os seus olhos, Um minutinho, Senhor nosso Deus e Pai, Em nome de Jesus, Eis aqui a tua palavra, E continue falando conosco, Usa-me, Como um canal de benção, Pelo poder do nome, De Jesus, Amém, Glória a Deus, Amém? Pois é, A primeira coisa, Que eu quero expor a você, É a necessidade, De que você coloque em prática, Aquilo, Que você vai receber aqui, Porque inevitavelmente, É isso que vai estabelecer, O nome da igreja, Que você faz parte, O nome do Deus, Que você serve, A consolidação, De sua família, E de tantas outras coisas, Que você planeja, Ter êxito, Durante a sua caminhada, Quando nós olhamos, Para a maneira, Que Deus, Vai conversar com Josué, Ela é muito interessante, Porque, Em momento nenhum, Aqui, Deus chama, Josué de seu servo, Deus chama Josué, E diz, O meu servo Moisés, É morto, E assim, Como eu fui, Com Moisés, Meu servo, Eu serei, Com você, Josué, Servo de Moisés, É importante, É importante olharmos, A maneira que Deus, Está conversando, Com Josué, Me parece, Que Deus, Está dizendo, Para Josué, Chegou a hora, De eu levar você, Para outro nível, Até o presente, Momento, Você, Era um mero, Espectador, Um coadjuvante, Alguém, Que, Via, As minhas orientações, Serem dadas a Moisés, Porque Moisés, Era meu servo, E meu servo, Moisés, Era morto, E você, Até esse momento, Era servo de Moisés, Mas agora, Você, Vai ser meu servo, O que Deus, Está dizendo, Para Josué, É algo, Muito especial, Primeiro, Ele está dizendo, A sua caminhada, Comigo, Não pode depender, Quando você, Mudar de fase, De alguém, Que ore por você, Que leia por você, Que interprete, Chegou a hora, De você viver, A sua própria história, Chegou a hora, De você tomar, Suas próprias decisões, Não é porque a sua mãe, Ela é minha serva, Que isso, Qualifica você, Para ser minha serva também, Ou para ser meu servo também, O que Deus, Está dizendo para ele, Agora você, Vai precisar, Mudar de fase, Josué, Uma coisa, É servir a homens, Agora você, Vai me servir, Agora você, Vai lidar, Com as minhas instruções, É isso, Nós olhamos, Para este homem, E vemos, A vida, Pedir dele, Porque é isso, Que eu quero aplicar, Pastor, O que você está querendo dizer, Eu quero dizer, Que às vezes, E durante muito tempo, Você teve que andar, Debaixo das ordens, Das instruções, De seus pais, Talvez, Em determinada, Fase da sua vida, Você teve que andar, Debaixo, Da, Das ordens, De seu chefe, De seu patrão, Daquele que era dono, Da empresa, Ou do negócio, Que você participou, Mas tem momentos, Que a vida, Tira você, Desse ambiente, E traz você, Para uma outra fase, A fase, Que agora, Não são seus pais, Que decidem, Se você vai ou não, Se você compra ou não, Agora chegou a sua vez, De tomar suas próprias, Decisões, E isso parece ser muito bom, E nos oferecer, Uma liberdade, Mas é muito importante, Nós entendermos, Que quando os outros, Escolhem para nós, Se algo der errado, Nós temos uma rota de fuga, Para nos defender, Nós colocamos a culpa, No outro, Mas quando chega a minha vez, De tomar as decisões, Se alguma coisa, Sair errado, Eu sou totalmente, Responsável, E a vida, Está chamando Josué, E dizendo para ele, Chegou a sua hora, Camarada, Chegou a sua hora, De arcar, Com suas responsabilidades, De ser responsável, Por suas escolhas, De entender, Que você escolhe, O que fala, Para a sua esposa, Você escolhe, Que maneira, Você vai treinar, Seu filho, Que maneira, Você vai gastar, Seu dinheiro, Quantas vezes, Você vai resolver, Vir ao culto, O que você compra, O que você não compra, A vida chama Josué, E diz, Agora, Você vai precisar, De força, E coragem, Força e coragem, Para fazer, O que precisa, Força e coragem, Para dizer, Não, Para aquilo, Que é ruim, Para você, E pode causar dano, Porque agora, A responsabilidade, É totalmente sua, Antes, Você estava, Na sombra, De Moisés, Quem decidiu, Quem ia, Espiar, Foi Moisés, E você foi, Um dos espias, Mas agora, Chegou a sua vez, De enviar espias, O que ele viveu, Para Canaã, Agora, Ele está enviando, Para Jericó, A vida, Requer de mim, E de você, Muita responsabilidade, Muita maturidade, Porquê? Porque, Nós gostamos muito, De culpar o diabo, De culpar o governo, De culpar fulano, De culpar ciclano, Eu já cheguei a conclusão, Que quando a culpa é minha, Eu coloco em quem eu quero, A vida, Requer desse camarada, A responsabilidade, E como ele, Vai lidar com isso, É isso que eu, Quero mostrar a você, Primeiro, Nós vamos, Olhar, Que aquele, Que era um assistente, Aquele, Que vivia na sombra, Agora, Ele está, Em meio aos holofotes, É ele que escolhe, Ele sabe, Que servir a Deus, É muito bom, É ter uma ligação, Direta com o Todo Poderoso, Mas ao invés, De falar com a rocha, Feri-la, Pode impedir, De que se entre, Na terra prometida, E isso, Ele também aprendeu, Com Moisés, Lidar com as responsabilidades, É um grande desafio, E por isso, Muitas pessoas, Se negam, Por isso, Que a maioria, Das pessoas, Que entram na igreja, Pastor Abner, A grande pergunta, Delas, É o seguinte, O que que eu posso fazer, E o que eu não posso, Me dá as regras, Porque se deixar, Para eu interpretar, E eu errar, A culpa é minha, Então, Eu fico, A interpretação, Dos outros, As pessoas, Tem medo, De lidar com responsabilidade, Está aí, Por que as pessoas, Não querem se casar, Está aí, Por que as pessoas, Não querem ter filhos, Porque tudo isso, Pede de si mesmo, Muita responsabilidade, Um erro, Pode ser catastrófico, Então, Ao invés de me preparar, Para não errar, Eu fujo, De tudo aquilo, Que traz sobre mim, Uma grande responsabilidade, Eu não quero um cargo, Na igreja, Eu não quero nada, Eu quero passar despercebido, Por que que eu, Por que simplesmente, Isso trará sobre mim, Uma grande responsabilidade, Por que que eu não aceito Jesus, Porque dizer que eu sou servo de Jesus, É uma grande responsabilidade, E eu não estou muito afim, De responsabilidade, A vida vai requerer, De você e de mim, Quer você goste, Ou não, As suas responsabilidades, Ou você pode se tornar, Um Peter Pan, Tendo um caso com a Sininho, Na terra do nunca, Porque não quer crescer, Ou você assume logo, Que a vida, Requer de você, Maturidade, E começa a pautar, Suas decisões e escolhas, Na palavra de Deus, Para que você, Viva o que Deus tem para você, Para que quando as pessoas, Olhem para você, Ela diga, Caramba, Olha que família, Olha a caminhada de fé, Dessa pessoa, É muito engraçado, As vezes nós olharmos e dizemos, Não olha para mim, Porque eu sou falho, Olha para Jesus, Eu nunca vi Jesus, O apóstolo Paulo diz, Olha para mim, E sede meus imitadores, Como eu sou de Cristo, Está na hora de chamarmos, A responsabilidade para nós, É assim que funciona, Quando olhamos agora, Para esse moço, Moisés foi embora, E Deus diz, Eu vou ser com você, Como fui com Moisés, O lugar que você botar a planta, Do vosso pé, Eu tenho dado, Por herança, Nós só temos uma condição, Para tudo isso, Dar certo, Cumpra tudo aquilo, Que Moisés, Te ensinou, Receba todas as instruções, E as pratique, Que nosso relacionamento, Vai ser, Muito bom, Tenha o cuidado de fazer, Conforme tudo quanto Moisés, Lhe ensinou, E nós vamos, Nos dar muito bem, Porque agora, A escolha, É do Josué, E preste atenção, O povo está desconfiado, Até o presente momento, Moisés é o líder, O primeiro líder, Que eles têm, Depois do faraó do Egito, E agora, Moisés é morto, E Josué, Sai da sombra, E agora, Seu rosto aparece, Todo mundo está desconfiado, Nós temos, Um caminho a percorrer, Estamos em um ambiente, Inóspito, Inadequado, Como é que vai ser isso? Está todo mundo, De olho, No, Josué, Querem saber, Quais serão, Seus resultados, Querem saber, Se Deus é com ele, Como foi com Moisés, Está todo mundo, Está todo mundo olhando, Para esse, Indivíduo, E o avaliando, Vendo se ele, Vai ter condições, Coloca o verso 17, Aqui, Para ficar mais claro, Para todos, Põe para mim, É João, Está aí? Isso, Como em tudo, Ouvimos a Moisés, Assim, Te ouviremos a ti, Somente, Note que é condicional, Nós vamos ouvir você, Josué, Mas, Tem uma cláusula, Nós vamos te ouvir, Tão somente, Que o Senhor, Teu Deus, Seja, Contigo, Como ele foi com Moisés, Verso 18, Todo homem, Que for rebelde, A tua boca, E não ouvir as suas palavras, Em tudo quanto lhe mandares, Morrerá, Somente, Ou tão somente, Esforça-te, E tem de bom ânimo, O povo está dizendo, Para Josué, Nós estamos de olho, Ne você, Irmãozinho, A partir de hoje, Chegou a sua vez, De viver a sua história, Beleza, Você está dizendo, Agora, Que está andando com Deus, Moisés foi embora, E é você, Agora, Então, Vou logo te avisando, Que nós vamos te obedecer, E quem não te obedecer, Morre, Mas o texto deixa nas entrelinhas, Que se Deus não for com ele, Se ele for um líder, Que não convém, E coloque o povo em perigo, Ele morre, Olhe bem, A postura agora, É dizer, Está todo mundo de olho, Em você, Josué, E essa é uma responsabilidade, Que nós não queremos, Acá com a responsabilidade, Na minha esposa, Está me avaliando, O dia inteiro, Meus filhos, Estão me avaliando, Meus vizinhos, Estão me avaliando, Meus funcionários, Estão me avaliando, Os membros da igreja, Estão me avaliando, Está todo mundo me avaliando, As pessoas que me seguem na internet, Estão me avaliando, Porque a Bíblia diz, Que nós estamos, Debaixo de uma grande nuvem, De testemunhas, Se você acha, Que a sua vida, É simplesmente sua, Você não sabe, Nada sobre o Evangelho, Segundo o Evangelho, Você é luz, E você é sal, Nossa vida, Está totalmente entrelaçada, Com a vida dos outros, Mas exige de nós, Agora, Alto nível, De responsabilidade, Força, E coragem, Para tomar decisões, Sejam elas favoráveis a mim, Ou desfavoráveis a mim, Muitas vezes, Está todo mundo olhando, Para Josué, Querem saber, Como é que funciona agora, Será que Deus é com ele? E agora, Ele vai começar, A ter as suas próprias experiências, Nós nunca vivemos, Num ambiente tão hostil, Como o atual, O tempo inteiro, Estão tentando, Minar a nossa fé, O tempo inteiro, Estamos vivendo, Escândalos de pessoas, Que professam a nossa fé, E são famosas, Pastores presos, Envolvidos, Em homicídios, Envolvidos, Em violência doméstica, Envolvidos, Em fraudes, O que é tudo isso? Isso é um ambiente, Que tem o propósito, De, Apagar a nossa fé, Quem vive de experiências, Dos outros, Não vai muito longe, Por que que é importante, Sair, Desse ambiente, De, Coadjuvante, E protagonizar, No palco da vida, Minhas próprias histórias, Porque quanto a fatos, Não há argumento, Quando eu começo, A ter as minhas próprias, Experiências com Jesus, Com a minha fé, Não adianta, Ninguém falar contra o meu Deus, Porque, Meu relacionamento com Deus, Não é teórico, Ele é prático, É assim que funciona, Esse cara agora, Vai viver, Suas próprias experiências, A primeira, Ele tem uma nação, Para atravessar o Jordão, E Deus diz para ele, Instrua os sacerdotes, A pegar a arca da aliança, Caminha em direção, Ao Jordão, E assim que os sacerdotes, Tocarem, As águas, Elas vão, Parar, As águas de cima, Vão parar de correr do Jordão, E o povo, Vai atravessar, E Josué vai viver, A sua primeira, Grande vitória, Está todo mundo, De olho nele, Vamos atravessar o Jordão, E como é que nós vamos, Atravessar, Mulheres, Crianças, Grosgados, Tudo isso, Ele diz, Fique tranquilo, Porque Deus, Vai abrir, O Jordão, E está todo mundo olhando, Você não gosta, Que todo mundo olhe para você, Que te avalie, Que olhe para a roupa, Que você está usando, As frases, Que você está postando, A sua postura, Culto, Ou extra culto, Como você trata, Sua esposa, Ninguém fala com você, Mas está todo mundo vendo, Essa é a grande verdade, Está todo mundo olhando, Para todos nós, Nos avaliando, O tempo inteiro, Para ver se condiz, A nossa vida, Com aquilo que professamos, Esse cara agora, Vai mostrar para aquele povo, Ou melhor, Deus vai mostrar para o povo, Que é com ele, Capítulo 3, Verso 7, Coloca aí, 3, 7, E o Senhor, O Senhor disse a Josué, Este dia, Começarei a engrandecer, De perante os olhos, De todo Israel, Para que saibam, Que assim como eu fui, Com Moisés, Eu, Serei, Com, Tigo, Deus está dizendo, Eles não querem ver, Se eu sou na sua vida, É isso, Mas pastor, Querido, O Moisés já partiu, O tempo dele passou, O que ele me serve hoje, É de inspiração, Eu não gosto, De ficar contando testemunho, Na igreja, Eu não gosto, O meu, Prefiro contar o dos outros, Mas eu posso falar uma coisa, Para vocês, Com certeza, Eu vivo coisas, Que poucas pessoas vivem, Porque eu aprendi, A fazer coisas, Que poucas pessoas fazem, Eu aprendi, Que testemunhos, Podem edificar, Mas também, Podem escandalizar, E eu posso dizer, Para vocês, Eu tenho visto, O sobrenatural, O incrível, O extraordinário, De Deus, Acontecer, Sabe por que? Porque eu creio, E porque eu aprendi, Porque nós estamos, No meio da parceria, A ser um parceiro, Nesse ambiente, Porque é isso, Que Deus está chamando Josué, Deus poderia dizer, Josué, Sai daí, E eu vou fazer tudo por você, Não, não, Você precisa de força e coragem, Você precisa de posicionamento, Esse camarada, Agora, Ele vai, É, Viver a sua primeira, Grande, Vitória, Josué vai aprender, Que a vida com Deus, E que o relacionamento com Deus, Ele é feito, De vitórias, De momentos bons, Ele chega do outro lado, Né, E o povo, Está olhando para ele, O Rio Jordão, Parou para o povo passar, Realmente, Os resultados, São positivos, E ele vai para a próxima fase, O povo, O povo continua de olho, Está todo mundo observando, E agora, Ele vai, Enfrentar Jericó, Acredito que todos conhecem, A motivação, De chegar em Jericó, Após ter passado o Jordão, Ele enviou espias, A estrutura, Está toda montada, Ele está vencendo, É as suas experiências, E o que ele está vivendo com Deus, Está assim de gente, Que não tem, Uma história, De si mesmo, Para contar, São só milagres alheios, Coisas que sempre acontecem, A sua periferia, Sabe, É sempre um milagre, Bem próximo de você, Uma vitória, Bem próximo de você, É algo acontecendo, Sabe, E onde você está, Na sua vida, Nos seus negócios, Na sua família, No seu ministério, Há sempre uma inércia, Sabe, Um ambiente do nada, É isso que muitas pessoas, Têm vivido, Está na hora, De provarmos, O que Deus tem para nós, Por que pastor, O senhor diz isso, Porque isso precisa acontecer, Para que as outras pessoas, Vejam quem é o Deus, Que nós servimos, É simplesmente isso, Eu não estou pregando riqueza, Não estou falando, Não estou falando nada disso não, Eu estou falando, De viver o que Deus tem, Para cada um de nós, É só isso, Ele agora, Chega no ambiente, Jericó fechada, As muralhas caem, Josué entra, Saqueia Jericó, Mata tudo, E agora, É a sua segunda vitória, Ele está provando, O extraordinário, O sensacional, O incrível, Ele já enfrentou, O primeiro obstáculo, O Jordão, E ele venceu, Ele enfrentou, O segundo obstáculo, Jericó, E ele venceu, As coisas estão fáceis, É verdade, E para ganhar, Não precisa de muita ciência, Para quem está ganhando, Está tudo bem, Louvado seja Deus, Estamos vencendo, As coisas estão boas, Mas o problema, É que a vida, Não é feita, Só de vitória, A vida, Não é feita, Só de sorriso, E talvez hoje, Você, Ainda, Que o ambiente de vitória, Não seja, Sempre favorável, Porque em muitos ambientes, De vitória, Pessoas, Persuadiram seu coração, E acabaram, Se destruindo, É da derrota, Que eu quero te falar, Por que pastor, Porque o povo, Está perdendo mais, Do que está ganhando, A grande verdade, É essa, Hoje, No geral, O povo está perdendo, Mais do que está ganhando, As dores, Tem se intensificado, Tem pessoas, Que praticamente, Não tem uma vida, Parece que vivem, Uma saga, É ano após ano, Luta, Batalha, Dificuldade, Problema, Isso, Aquilo, Aquilo outro, Tem gente, Que talvez, Não precisa levantar a mão, Que está pedindo, Para Jesus voltar, Se possível, Agora, Caiu, Vou logo, E cabe o sofrimento, A vida é feita de alegria, É verdade, Mas presta atenção, Nesse cara agora, Ele sai do cenário, E agora, Está lá nos holofotes, Deus é com ele, As promessas, Estão lá, O lugar que colocar, A planta do vosso pé, Vulo tenho dado, Como herança, Como fui com Moisés, Serei contigo, O Jordão abriu, As muralhas de Jericó, Caíram, Mas vamos embora, Porque cada dia, Traz consigo, Uma batalha, Cada mudança de fase, Traz consigo, Suas demandas, E agora, O que ele tem, Ai, Ai, Uma cidade pequena, Não oferece, Muita resistência, O povo, Está todo, Firmado, Acabaram de vencer, Jericó, Os despojos, De valores, Foram, Levados, Para o tesouro, Do Senhor, A notícia, Está percorrendo, O povo, Tem um grande líder, Apesar, Da saída, De Moisés, Josué, Está lá, Está dando conta, Do recado, O Jordão abriu, Jericó caiu, Então, Vamos embora, Mas agora, Diante de Ai, Capítulo 7, Verso 5, 5, E os homens de Ai, Feriram deles, Alguns 36, Seguiram-nos, Desde a porta, Até Sebarim, E feriram-nos, Na descida, E o coração do povo, Se derreteu, E se tornou, Como água, Presta atenção, Que o cara que estava ganhando, Agora que vai perder, Primeira derrota do Josué, E uma derrota feia, Feia, Ridícula, Para dizer a verdade, Ele perde, Uma batalha, Que não tinha como perder, Estava tudo ganho, Ele manda espias, Como sempre, Os espias, Trazem a notícia, Josué, Não mande todo o povo, O arraial, O arraial é pequeno, A resistência, É praticamente nenhuma, Mande uns dois, Ou três mil soldados, E eles resolvem, Os problemas, E Josué, Faz conforme, Os conselhos, Segue o padrão, A sabedoria, Está na multidão, De conselhos, Ele não toma decisão, Sozinho, Mas ele vai aprender, Agora, Na sua terceira, Batalha, Que ele só vence, E só faz o que faz, Por uma questão, Muito simples, Porque Deus, É com ele, Na batalha, Contra a A, Ele perde, Ele volta, E começa a dizer, Para Deus, Primeira batalha, Primeira, O cara está ganhando, Basta perder, Na primeira vez, Senhor, Podia ter nos deixado, Do outro lado, Por que, Que o Senhor, Nos trouxe para cá, E agora, As nações vizinhas, Vão dizer o que, Vão fazer uma coalizão, Vão vir contra nós, Igualzinho, A nós, É basta uma perda, Algo sair, Como não, Planejamos, Basta um sentimento, Que já fizemos, Algum tipo de esforço, E não conseguimos superar, E pronto, Na mensagem de hoje, Eu preciso que você, Entenda uma coisa, Você não precisa de muita força, Nem muita coragem, Para gerenciar a vitória, Mas vai precisar de muita, Para vencer as dores, As perdas, E as crises, Agora, Esse camarada, Enfrenta, Sua, Primeira, Derrota, Ela é dura, Ela é humilhante, Sabe, Ele perde, Para um lugarejo, Fraquíssimo, Mas ele aprende, E me ensina, Nesta passagem, Que a vida também é feita de, Derrotas, Mas o que eu quero ver com você, Nesses 15 minutos, É o que esse cara faz, Quando ele perde, É isso que eu, Que eu peguei, Para aplicar na minha vida, Ele perdeu a batalha, Perdeu, Mas ele estava ganhando, Até ontem, Mas hoje não está, E ele descobre, Que a vida também, É feita de dores, De perdas, De crises, E de problemas, Mas o que eu faço, Quando eu perco, Que quando eu ganho, Eu sei o que eu faço, É só fazer uma festinha, Uma celebração, É só comemorar, Que eu estou ganhando, Mas e aí, E quando você tem uma briga, No casamento, Daquelas feias, E quando você tem, Uma conta daquela, Impagável, E quando você tem, Uma doença daquela, Incurável, E quando você tem, Um desânimo, Na fé, Daquele jeito, Que parece que o pecado, Se instaurou, Na sua vida, Como é que eu procedo, No momento de adversidade, Eu acho que vale a pena, Usar o exemplo, Desse moço, Capítulo 7, Verso 6, Diz assim, Então Josué, Rasgou as suas vestes, Se prostrou em terra, Sobre o seu rosto, Perante a arca do Senhor, Até a tarde, Ele, E os anciãos de Israel, Deitaram pó, Sobre as suas cabeças, Né? E Josué disse, Ah Senhor, Por que com efeito, Fizesse passar, Este povo, O Jordão, Preste atenção, A primeira coisa, Que Josué, Faz, É ir falar com Deus, E a primeira coisa, Que ele quer saber, É o seguinte, Por que é que eu estou, Vivendo tudo isso? Por que é? Por que é que eu estou, Endividado? Por que é que meus filhos, Estão desse jeito? Por que é que a minha fé, Está desse jeito? Por que é que o meu casamento, Está desse jeito? Por que é que os meus negócios, Estão desse jeito? Eu preciso saber o motivo, O que me levou, A estar onde eu estou, Se eu quero sair, De uma situação, A primeira coisa, Que eu tenho que saber, É, O que me levou para lá, O que me levou para lá? Ah, Eu dormi, No carro de um amigo, E quando, Eu acordei, Eu estava em São Paulo, Como é que eu cheguei aqui? Uma condução, Me trouxe para cá, Como é que eu saio daqui? Eu pego outra, Para me levar para onde eu estava, Apocalipse, Lembra de onde caíste, Se arrepende, Volta a praticar as primeiras obras, É o texto, A carta a Éfeso, Qual é o grande problema das pessoas? Elas estão, Vivenciando coisas, E sequer, Gastaram um tempo, Para procurar, O que levou o casamento, Para esse marasmo, Para essa traição, O que levou a sua estrutura familiar, Para esse caos que ela está, O que foi? Foi negligência, Foi ignorância, Foi traição, Foi falta de dinheiro, O que foi? O que foi que fez você, Lidar com Deus, Com esse relacionamento, Ou nós lidarmos com Deus, Com esse relacionamento, A distância, De um Deus que está tão longe, O que fez você, Pegar verdades, Que já foram concretas, Na sua vida, A respeito de Deus, E relativizar, Como se relativiza hoje? Primeira coisa, Que Josué faz, É perguntar a Deus, O que aconteceu? Por que é, Que nós, Estamos, Vivendo, Tudo isso? E Deus diz para ele, Ah, você quer saber? Então eu vou falar para vocês, Vocês estão vivendo tudo isso, Porque tem maldição, No meio de vocês, Porque tem desobediência, No meio de vocês, É por causa, E vou avisando a você Josué, Enquanto você não corrigir isso, Você não vence mais ninguém, Porque a sua vitória, Está em mim, Se nós queremos, Mudar de vida, Gente, Em qualquer área que seja, Nós precisamos de uma coisa, Colocar Deus, Em primeiro lugar, Mas sabe qual é o problema? É que as vezes, Eu não quero ver, Eu não quero saber o motivo, Aliás, As vezes eu já sei, Eu já sei, Eu finjo que não sei, Porque aceitar que eu estou nessa situação, Por minha culpa, É tão doloroso, Que eu digo, Que eu não sei, Porque que o meu casamento está assim, Eu não sei, Porque que meus filhos, Me desobedecem, Eu não sei, Porque minha pressão está alta, Eu não sei, Porque eu não consigo ler a Bíblia, Eu não sei, Eu não sei de nada, Sabe sim, Nós sabemos, Muitas vezes, Mas dizemos, Que não sabemos, Porque, Se reconhecermos isso, Vai nos doer mais, Esse camarada, Perguntou, Igual Davi, Lembra quando Davi estava lá, Chorando, Porque o filho dele estava doente, Ele olha para a porta, E vê o pessoal cochichando, Porque o garoto morreu, Ninguém quer falar para Davi, Que o garoto morreu, Porque Davi é brabo para caramba, O cara que contou, Que Jonathan morreu, Morreu, Alguém vai contar, Ficou um olhando para o outro, O menino dele morreu, Morreu né, Quem fala para ele, Eu falo não, Davi levantou a cabeça, E perguntou para os homens, Que estavam na porta assim, Meu filho morreu, É isso? Os homens disseram, Já que o senhor perguntou, Morreu, Mas só falando, Porque o senhor perguntou, A última coisa, Que ele gostaria de ouvir, É morreu, Mas ele não teve medo, De perguntar, Você tem um problema, Está enfrentando um, Não tenha medo dele, Deus é contigo, A vara e o cajado do senhor, Está do teu lado, Agora não faz vista grossa, Para ser o problema não, Porque ele vai se potencializar, E vai destruir, Suas finanças, Seus negócios, Sua família, E sua fé, Primeiro passo desse cara, É o seguinte, Eu estava ganhando até ontem, Hoje eu não estou, E por que é que eu não estou? Porque tem um problema, E tem gente que é habilidoso, Para identificar o problema, 7 e 25, Coloca aí, 7, Capítulo 7, Verso 25, Oi? Ah, acharam que era a hora? E disse, Josué, Por que nos turbaste? O senhor te turbará, A ti neste dia, E todo Israel, Repita comigo, O apedrejou, O apedrejou, E agora diz assim, E os queimaram a fogo, E os apedrejaram com pedras, Escute só, Ele descobriu, Que sabe o que levou eles para lá? Um tal de Acã, Um maluco lá aqui, Depois você lê, Que eu não sou obrigado a ler tudo, Ele apanhou os troços escondidos, E escondeu embaixo da tenda, E agora Josué já sabe onde está, E eu acho o maior barato, Quando alguém me diz assim, Pastor, Pastor, Eu sei, Que eu estou errado, É lindo, Ah, É lindo, Que você já sabe, A minha pergunta é, Você vai consertar? Não, Pastor, Porque eu não consigo, Então continua vindo no culto, Para ver se uma hora, Você consegue, Porque tem gente que vem, Ouve a palavra de vida eterna, As palavras de mudança, Aliás, Hoje está até ruim, Da gente pregar desse jeito, Porque hoje, O membro da igreja, Virou um cliente, É ou não é? E o cliente tem sempre, Não vem falhar do meu pecado, Porque eu não dizimo mais, Vou para outra igreja, Fico me acusando, Estou acusando ninguém não, Só estou dizendo para você, Uma verdade, Sabe o que? Ó, Não me pergunte, Por que que eu, Eu não sei explicar, O Acã, Fala assim, O Acã, A mulher do Acã, Os irmãos do Acã, Os filhos do Acã, Os Acã, Tudo, Josué pegou, Botou tudo lá de fora, E falou aí, Aí gente, Sabe o que nós estamos nessa treta? Por causa do Acã, Se infeliz, Pegou umas coisas aqui, Deus vazou, Deixou nós sozinhos, Perdemos essa batalha, E agora, O que que nós vamos fazer? Matar o Acã, Lógico, E os filhos do Acã? Morre também, Porque é Acãzinho, Lembra das raposinhas? Se você não matar, Enquanto está pequeno, O infeliz cresce, É a história do mineiro, Que foi atropelado, Pelo um trem, Lembra? Foi atropelado, Pelo um trem, Ficou em tratamento, Muitos anos, Nunca tinha visto trem na vida, Foi para a linha do trem, Que passou na terra dele, Com a força na mão, E falou, Olha que esse infeliz passar aqui, Eu meto a força nele, Era uma curva, E passou, Pegou, Infeliz, Pelo meio, Jogou longe, Depois de muito tempo, De recuperação, Ele já andando um pouco, Saiu para passear na frente, Passou em uma loja de brinquedos, Viu um ferrorama, Pegou um pedaço de pau, E batiu, Quebrou o ferrorama todo, O dono da loja, Falou, O que que foi? Ele falou, Isso é mansinho, Enquanto é pequeno, Quando isso cresce, Isso vira um monstro, Se você não resolver o problema, Enquanto está pequeno, Meu filho, Ele vai crescer, E vai pegar você, Não fica brincando com o problema não, Entendeu? Ah, Está ali, Está lá, Num problema, Num casamento, Aí passa lá, Tem um homem bonitão, Olhou para a senhora, Falou, Nossa, A senhora está maneira, Nunca mais passa lá, Que um homem, Você entende o que eu estou falando? Está tudo lá, O que que nós vamos fazer? Vamos tacar pedra, E matar tudo, Tacar o pé, Tacar o fogo, Vê isso aqui, Parece um negócio de, Morro do Alemão, Tacou a pedra, Tacou fogo, Queimaram, Isso parece, Não, Um texto totalmente atualizado, Por que querido? Porque ele me ensina uma coisa, Primeiro eu identifico o problema, Depois eu, Elimino, Elimino, Não brinca com o problema não, Meu filho, Ele cresce, E pega você, Você quer mudar de vida? Descubra o que que é? Preguiça, Pastor, Nossa, Pega a Bíblia assim, Dá um sono, Sabe, Sim, Minha vista escurece, Isso é o satanás, Deve ser alguém, Aí eu não consigo ler, Embola minhas vistas, Fala, O WhatsApp eu leio, O WhatsApp eu leio, Nem sono, Fico lendo, Nem perco assim, Ainda tem esse negócio de TikTok? Tem essas porcaria, Tudo assim, Isso aí eu leio, Que beleza, E a Bíblia, A Bíblia dá um sono, Meu Deus do céu, E aqui, Nossa, Que risco, Ô gente, Se eu sei o que me atrapalha, Eu, Resolvo, Posso ouvir um amém da igreja? Isso, E terceiro, Para me terminar, Esse primeiro culto é corridinho, E você queria rir hoje no culto, Porque eu cheguei de viagem, Estou chateado, Cansado, E vim, Para dar uma pancada em mim mesmo, Em toda a igreja, Outro dia você vem aqui, Que eu faço cosquinha em você, Você vai rir, Pá caramba, Está certo? Josué, Capítulo 8, Verso 3, Então Josué, Levantou-se, E toda a gente de guerra, Para subir contra Ai, Escolheu Josué, Trinta mil, Homens, Valentes, E valorosos, E enviou-os de noite, Note que ele está nervoso, Primeira vez ele mandou quantos, Para ver se você estava prestando atenção? Quantos? Pois é, Agora ele mandou quantos? Trinta mil, Devem, Mas isso aí, Ele falou, Ah é? Ah é? Mas eu já matei o Acã, Que dane-se, O Acã está morto, Mas vamos com força total, Porque se você quer prosseguir na vida, Meu filho, Reúna as forças que você tem, E marche de volta, Enfrente o seu problema, Porque Deus vai te dar vitória, Não se acovarda não, Força e coragem, Para quê? Primeiro para descobrir, Onde o problema está, O cara falou assim, Por, Conselheiro, Eu não estou conseguindo, Comunicar com a minha mulher, Ela está surda, E eu já estou ficando bravo, O que que eu faço? O cara sabe, Eu disse assim, O senhor fala o seguinte, O senhor fala com ela, Uma distância, Se ela não escutar, Você chega mais perto, Fala de novo, Se ela não escutar, Você chega mais perto, E fala de novo, E aí você vai descobrir, A distância que ela está escutando, Você passa a falar, Daquela distância, E, A comunicação fica boa, Ele falou, Maneiro, Aí perguntou a mulher, Querida, O jantar está pronto? Nada da mulher falar, Ele falou, Essa miserável, Não escuta nessa distância não, Aí aproximou, Mais um pouquinho, Três passos, Falou, Querida, O jantar está pronto? Nada, Ele falou, Meu Deus, Você é quase surda de tudo, E aproximou de novo, Ele falou, Querida, O jantar está pronto? Ele falou, Querido, Já é a terceira vez, Que eu falei que está, O surdo, Hoje você está rindo de tu, Pelo menos para terminar, Difícil de olhar um problema, É porque às vezes ele está em nós, E quando você encontrar o problema, Não brinque com ele, Problema, Você não arranca os dentes, Que ele corre atrás de você, Banguelo, O problema, Você não raspa a cabeça dele, Que ele corre atrás de você, Careca, Problema, Você mata ele, Faz igual o Davi, Corta o pescoço, A cabeça, E o que você faz depois? Tenta de novo, Com força total, Esse casamento da senhora, Nossa, Esse homem é ruim, Mas é seu, Essa mulher é esquisita, Mas é uma opção sua, Esse filho, Seu, É a mistura entre você, E sua mulher, Que não deu certo, Pegou os dois, DNA, Isso virou um monstro, Um alien, Versus predador, Reúne suas forças, E vai para cima, Com seus negócios, Vai para cima, Com seu casamento, Vai para cima, Com Deus, Porque Deus vai te dar vitória, Posso ouvir o amém? E vai para cima,